A literatura, com todos os seus triunfos e louvores, era o feudo de Júlia Lopes de Almeida. Não apenas por receber grandes nomes na sua casa, mas pelo que saía desta em matéria de produção literária. Ela era um fenômeno de sucesso editorial. Sempre foram uma contestadora, republicana, abolicionista e anticlerical. Suas crônicas nos jornais falavam de educação, violência policial, desmatamento, greves, desigualdade social. E seus romances tinham como personagens mulheres sufocadas pelo casamento em busca de independência. Adúlteras conscientes e até uma mãe e filha em luta pelo mesmo homem. No melhor estilo, Manuel Carlos em laços de família. Olha, gente, tô lendo pra vocês um trechinho que fala sobre essa importante mulher. Essa mulher legal pra caramba, que eu gostaria de ter conhecido. Eu gostaria de viver na casa dela, lá em Santa Tereza, lá na década de 20, né, do século passado. E que é retratada aqui. O livro inteiro se dedica a falar da década de 20, né, do século passado. Metrópole à beira-mar, do Rui Castro, que é um outro cara que eu também gostaria de ser amiga. Mas, enfim, estou falando de Júlia Lopes de Almeida, assim, nesses termos tão entusiasmados, porque eu acabei de ler o seu principal romance, que é A Falência. Um livro que permaneceu por anos no ostracismo, do qual eu não ouvi falar enquanto eu estava na escola. Muito embora eu tenha ouvido falar dos contemporâneos da Júlia Lopes de Almeida, como o Aloysio Azevedo, ou o Lima Barreto, ou o próprio Machado de Assis, com quem, segundo a pesquisa do Rui Castro, a Júlia Lopes de Almeida dançou na sua festa de 15 anos. Olha só como esse pessoal todo aí se conhece, né? Júlia Lopes de Almeida era uma mocinha de 15 anos e dançou com o Machado de Assis no seu baile de debutante, afinal, o Machado era amigo do seu pai. Júlia, ela foi uma mulher notável, não só por ter dançado com o Machado de Assis, o que já faria dela, uma mulher notável, mas ela recebeu uma educação muito diferente do que as mulheres recebiam na época dela. Ela nasceu em 1868, se eu não estou enganada. Bom, está aqui do lado. E ela, bom, ela veio de um contexto em que mulheres não só eram educadas para se casar e ter filhos, mas eram educadas para ser meio tapadas mesmo, meio estúpidas, para obedecerem caladas, para colaborarem com a autoridade masculina, primeiro do seu pai, depois de seu esposo, e uma vez viúva, de seus filhos, enfim. Uma mulher, na situação em que ela nasceu, era criada para obedecer. E mal era estimulada a aprender a ler e escrever. E Júlia foi uma mulher que teve a sorte de nascer numa família de intelectuais liberais. Seu pai era médico, sua mãe era compositora. E o seu pai não só não proibia que a Júlia desenvolvesse talentos literários, como estimulava. Foi graças ao estímulo do pai que Júlia começou a escrever artigos e crônicas, primeiro para um jornal de Campinas, e depois logo ela foi para o Rio de Janeiro, onde ela começou, de fato, a colocar os dois pés dentro de um mundo literário que era completamente vetado às mulheres do seu tempo. Júlia já era uma escritora com obras publicadas, quando ela se casou com um também jornalista chamado Filinto de Almeida, que escrevia também, mas era um escritor de pior qualidade se comparado com a esposa. E juntos eles formaram um dos casais mais legais e mais vibrantes da sociedade carioca, daquele final de século XIX e começo do século XX. Eles participaram ativamente das reuniões que criaram a Academia Brasileira de Letras, apesar de que Júlia, apesar de ter participado de tudo e ser considerada uma grande escritora, uma das melhores do seu tempo, ela foi deixada de lado por ser mulher, o que mostra que a Academia Brasileira de Letras já começou errada, porque não admitiu mulheres até a década de 70, 1977, quando entrou Raquel de Queiroz. Mas Júlia não se deixou abalar por isso, sabe por quê? Porque ela não precisava desse tipo de reconhecimento. Júlia vendia livros. Ela era uma das raras escritoras, sempre homens e mulheres, e mesmo nos dias atuais, que conseguia se sustentar do seu trabalho. Ela escrevia e ela era lida. Seus livros eram publicados mais ou menos a proporção de um livro por ano. Os editores ficavam assediando Júlia, exigindo que ela lançasse mais ou menos um livro por ano, porque sabiam que seria um sucesso. Ela recebia elogios daquela crítica dos anos 1900, absurdamente machista, absurdamente retrógrada. Ela conseguia furar essas resistências e era muito elogiada pelos padrões da época. Tinha um público fiel e recebia em sua casa, em Santa Tereza. Ela recebia artistas, políticos, jornalistas e intelectuais. E muito do que foi feito de boa qualidade na literatura brasileira saiu de dentro da casa de Júlia Lopes de Almeida. Bom, a parte triste dessa história é que, apesar de ter sido muito reconhecida em vida, de ter ganhado muito dinheiro, o suficiente, inclusive, para viajar o mundo, para estar na África, para morar alguns anos em Paris, para ir para a Argentina, enfim, ela teve uma vida legal pra caramba, essa nossa amiga Júlia. E apesar de ela ser uma mulher concorrida, que dava palestras, ela era uma palestrante no começo do século XX, que ganhava dinheiro para dar conferências, todo mundo queria saber a opinião da Júlia. Ela era uma pessoa de muito prestígio e cuja opinião era muito valorizada, apesar de tudo isso. Depois de sua morte, Júlia Lopes de Almeida foi esquecida. Eu duvido que você tenha ouvido falar sobre ela ou que algum livro de Júlia Lopes de Almeida fizesse parte da sua bibliografia na época da escola. Isso eu não tenho competência para explicar, talvez seja um conjunto de coisas. Alguns escritores são esquecidos com uma certa justiça, porque a literatura deles envelhece. Faz muito sucesso na época que são publicados, mas depois de um tempo, pegam mal, soam como racistas, soam como ultrapassadas, já não fazem nenhum tipo de reverberação conforme os anos vão passando na mente, nos corações dos leitores. Mas não é o caso de Júlia Lopes de Almeida. Eu acabei de comprovar isso lendo esse romancezinho aqui espetacular chamado A Falência, que se passa mais ou menos logo depois da proclamação da República no Brasil, no ano de 1891, que também foi um ano marcado por muita, muita, muita instabilidade econômica. A República tinha acabado de ser criada com muita confusão e teve também muitos atropelos, muitas políticas econômicas mal feitas, muita bagunça, muita especulação financeira, que gerou uma bolha econômica conhecida como crise do ensilhamento, isso talvez você se lembre das aulas de história no colégio, mas que levou muita gente, muitos empresários à falência. Sabe quando está todo mundo falando em Bolsa de Valores? Todo mundo está dizendo nossa, eu preciso investir porque está todo mundo ficando rico menos eu, eu não posso ficar para trás e tal, e tal, e tal. E vai se formando uma bolha, uma bolha. As pessoas vão colocando dinheiro, dinheiro, dinheiro em cima de ações que então valem todo aquele dinheiro e de repente a bolha explode e todo mundo vai à falência junto. Isso aconteceu em muitas ocasiões na história do capitalismo moderno e uma delas aqui no Brasil foi justamente nessas primeiras, nesses primeiros anos de república, nessa tal, dessa crise do ensilhamento. E se aproveitando desse momento, Júlia vai contar uma história familiar de uma família, a família Teodoro, que é muito rica. Nossa, eles vivem naqueles palacetes que ficavam em Botafogo, onde havia jardins particulares enormes, palacetes onde os moradores viviam com todo o luxo, com todo o conforto e eram servidos por legiões de empregados domésticos, quase todos advindos da escravidão. E quem garantia essa riqueza, esse luxo todo, era o patriarca da família, o seu Francisco Teodoro, um português que veio para o Brasil e se orgulhava de ter chegado aqui com uma mão na frente e outra atrás e ter construído, com base no seu próprio esforço, no suor do seu rosto, uma das casas comerciais exportadoras de café mais lucrativas do Rio de Janeiro. Essa época, o ano de 1891, mais ou menos, era uma das épocas em que o preço do café atingiu um dos seus ápices na história da economia mundial. E o Brasil era responsável por cerca de três quartos da produção de café do mundo inteiro. Eu descobri isso lendo aqui o Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado. Então, era o momento certo, na hora certa, com o produto certo, esse Francisco Teodoro, que chegou no Brasil humilde, com muito tino comercial e muito senso de esperteza, ele conseguiu construir esse império, essa grande casa de exportação de café, assim conseguindo providenciar todo esse luxo para a sua família. Família com esposa e quatro filhos. Acontece que a família Teodoro, que por fora é tão invejável, é tão espetacular, vive num idilho de beleza, natureza e riqueza, é uma família absurdamente disfuncional. O filho é vagabundo, a esposa é adulta, o próprio marido não percebe nada, enfim, são vários os problemas e que vão se desenrolando aqui na narrativa da falência. E como se não bastasse, a família passa a ser ameaçada por essa imensa bolha financeira que ameaça estourar a qualquer momento, fazendo com que toda aquela riqueza vá por água abaixo. É uma história bem escrita pra caramba, que faz um retrato multifacetado da sociedade carioca. A gente percebe na Júlia influências daqueles dois estilos literários que faziam sucesso no final do século XIX, que eram o realismo e o naturalismo. Ela está preocupada em fazer retratos da sociedade, os retratos mais realistas e descritivos possíveis, e pra isso ela não vai ficar parada nos bairros ricos, ela também vai penetrar nas ruas e vielas mais pobres e miseráveis, inclusive mostrar o surgimento das primeiras favelas no Rio de Janeiro. E ela também vai colocar esses personagens de várias classes sociais diferentes pra interagir uns com os outros como se ela fosse uma cientista fazendo experimentos. isso é muito típico dos escritores naturalistas como o próprio Aluísio Azevedo, no Curtiço, talvez você tenha lido esse livro, você vai reconhecer algumas influências comuns entre os dois, e também o francês, o Emílio Zola, o naturalista mais famoso de todos, que foi uma grande influência pra Júlia Lopes de Almeida. Júlia foi o que a gente pode chamar em termos modernos de uma mulher progressista. Ela estava muito interessada no progresso da sociedade, mesmo que pra isso fosse necessário derrubar antigas tradições. Mas Júlia não fazia isso de maneira agressiva, de maneira super militante. Ela exercia um feminismo possível, um feminismo negociado, um feminismo que tivesse algum tipo de penetração, porque ela realmente acreditava que com a literatura dela, ela podia mudar o mundo. Quando a gente vai ler A Falência nos dias de hoje, a gente percebe o quanto que era difícil, e o quanto que era em glória essa missão de tentar transformar a sociedade brasileira. Tão machista, tão hipócrita, tão escravagista ainda. Mesmo com o fim da escravidão, os ex-escravos, os sobreviventes, os trabalhadores negros, continuavam sendo explorados de maneira horrorosa, e ela não vai se furtar a fazer terríveis descrições de violência doméstica que mulheres negras, que agora tinham deixado de ser escravos, tinham virado criadas nas casas, continuavam sofrendo mesmo com a abolição. A vida delas não mudou em praticamente nada. Além disso, ela vai fazer umas denúncias de violência contra as mulheres que podiam ter sido escritas hoje. Ela vai mostrar mulheres apanhando de seus maridos, vai mostrar mulheres assassinadas pelos seus maridos por causa de adultério. São muitas histórias que vão se entrelaçando em a falência. Eu acho que se esse livro tiver um defeito, o defeito dele é que ele trata de muitas histórias paralelamente, e às vezes fiquei com a impressão de que ele perde um pouquinho o foco principal. Ele se desvia para alguns caminhos, muito embora no final ele consiga unir todas essas vertentes num único rio, numa única conclusão. mas de qualquer maneira acaba sendo uma oportunidade única de espiar como é que era a vida 100 anos atrás, 120 anos atrás, aqui mesmo no Brasil, e de perceber que perdemos a oportunidade de avançar, porque muito do que ela traz aqui permanece bastante atual. Faço aqui com esse vídeo o meu apelo para que você conheça a Julia Lopes de Almeida. Essa edição aqui é muito boa, muita gente não gosta, das capas da Penguin, dizem que isso aqui parece rótulo de remédio. Eu concordo que, eu acho um pouquinho sem graça, mas essas capas são clássicas do selo Penguin, são assim no mundo inteiro. E existem outras edições também, reedições dos trabalhos da Julia Lopes de Almeida. Além de A Falência, também foram publicados recentemente, nesse trabalho de resgate, A Viúva Simões e A Intrusa. Se eu não me engano, existe no mercado um box, que vende os três livros, numa caixinha só, preço super camarada, então se eu encontrar na Amazon, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição. Vou fazer aqui o meu apelo para que você conheça essa mulher extraordinária, e para que a gente consiga reverter esse esforço de esquecimento que foi feito. Porque uma mulher fantástica desse jeito, para ser esquecida, é porque houve um grande esforço para que se enterrasse o legado dela. E a gente precisa ajudar a reverter essa história. Se você gostou, coloca aqui embaixo as suas impressões nos comentários. Se não, corra atrás para conhecer a literatura dela e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você quiser. Professores e professoras que assistem o meu canal, proponham leituras de Julia Lopes de Almeida entre os seus alunos. Eu tenho certeza que eles vão achar bem interessante e que vai ter muito assunto bom para discutir em sala de aula depois. Um beijo a todos, obrigado padrinhos e madrinhas. A gente se vê no próximo vídeo. Então, um beijo. Até mais.